Olá, sejam bem-vindos à Vita School, a Academia de Educação da Vita Gold. Meu nome é Léo Prenda, sou educador e cabeleireiro há mais de 18 anos. Viajei pelo mundo para passar o meu conhecimento. E hoje eu vim falar para vocês um pouco mais dessa marca orgânica, defensora do Clean Beauty, que é a Vita Gold. Nesse vídeo, vamos mostrar o passo a passo do alisamento brasileiro reconhecido e recomendado em mais de 50 países. A Nanoplex Arginina. Fique sempre atento a esse detalhe, que é nosso logo em Hot Stamping com alto relevo. Recuse falsificações. A Nanoplex Arginina é um alisamento orgânico, natural, sem formol, composto pelo aminoácido L-Arginina, que é o poderoso ativo responsável pelo alisamento até de fios superresistentes. Ela é recomendada por promover uma regeneração completa nos fios, tudo isso com tecnologia avançada com pigmento para proteção da cor. Realmente uma inovação no mercado. Antes de começarmos, se você não nos segue ainda no Instagram, corre lá. É arroba Vita Gold Cosmetics. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente com as suas sugestões que vamos responder a todos vocês. Hoje quem está trabalhando comigo é a Cicely e a nossa modelo Thaísa. A Thaísa, ela tem um cabelo lindo, loiro, porém ela se incomoda um pouquinho com o volume e o frizz desse cabelo. Por isso ela decidiu alisar. Vamos começar? A nossa modelo Thaísa já chegou com os cabelos limpos. Se por acaso a sua cliente chegar no seu salão com os cabelos sujos ou com algum tipo de resíduo, você deve fazer a limpeza antes. O primeiro passo da aplicação da Nanoplex Arginina é a divisão do cabelo. Ele será dividido em seis partes iguais para a melhor distribuição do produto, sendo duas na parte frontal e quatro na parte de trás. É importante ter a mesma quantidade de cabelo em todos os quadrantes para essa técnica ser efetiva e o produto alcançar todos os fios. Esse processo é o segredo do serviço rápido. Sem fumaça, sem incômodo para você e para a sua cliente. Vou começar a aplicação da proteína pelos quadrantes da nuca, com pinceladas firmes, únicas e longas por toda a extensão da mecha ao redor de todo o quadrante. Agora, vou separar o quadrante no meio e aplicar o produto na parte superior e inferior. Com um pente bem fino, vou distribuir o produto de raiz até as pontas. Dessa forma, a proteína é distribuída por todo o quadrante de forma homogênea e evitamos que o produto fique acumulado e seja também desperdiçado. Com esta técnica, o produto foi distribuído em todo o cabelo. Esse método dá super certo e é comprovado. Depois de aplicar, deixamos o produto agir cerca de 40 minutos para cabelos com fios finos e aproximadamente uma hora para os fios mais grossos. Passados 40 minutos, vamos enxaguar os fios retirando cerca de 60% do produto sem o uso do shampoo. Já enxaguamos, agora vamos secar 100% dos fios e vamos começar a pranchar. Nessa etapa, você tem o poder de definir o quanto você vai alisar do cabelo da sua cliente. Nesse caso, por ela ter um cabelo um pouco mais fino, eu vou alisar aproximadamente de 8 a 10 vezes com a prancha e vou usar a temperatura de 230 graus Celsius, que é o mais indicado para esse tipo de serviço. Sem dúvida, é a parte mais importante para um resultado espetacular. Vamos para o alinhamento com a prancha. Para garantir um efeito liso desde a raiz, é muito importante separarmos mechas finas em transparência e lineares no ângulo de 90 graus para que você consiga chegar bem próximo à raiz e assim resultar em um efeito liso natural e principalmente sem marcações. Para alcançar uma selagem completa, como eu disse anteriormente, eu vou passar de 8 a 10 vezes a prancha em cada mecha. Isso deixará os cabelos muito mais brilhantes e macios. Se a sua cliente tiver uma raiz crespa, crescida, indicamos que você foque em passar mais vezes na raiz e desça menos vezes para o comprimento e pontas. Assim, a gente evita aquele efeito de pontas artificialmente alisadas. Então vamos lavar com o shampoo, aplicar a máscara e finalizar com um condicionador para garantir uma nutrição intensa, imediata e potencializar o resultado da proteína. Vou retirar o excesso de água com uma toalha para aplicar o nosso Serum Magic Lease, que realmente funciona como uma mágica nos fios e sem dúvida fecha nosso tratamento com chave de ouro. Após aplicar o Magic Lease Serum, a Thaisa já está com cabelo super lindo, brilhante e com zero frizz. Agora nós só vamos secar para ver o resultado final. Agora sim, tratamento finalizado com a linha Nanoplex Arginina. Olha só como ficou o resultado deste cabelo. O brilho, a maciez, o alinhamento, ficou perfeito. E aí, Thaisa, o que você achou do seu cabelo? Eu amei. Obrigada, Léo. E o mais importante é que nós utilizamos produtos 100% orgânico e natural. Não esqueça também de falar para a sua cliente usar a linha Home Care, com shampoo, condicionador, máscara e o Magic Lease Serum, para prolongar o resultado por muito mais tempo. A vocês que nos assistiram até aqui, o nosso muito obrigado. Nós vamos continuar fazendo vários conteúdos para ajudar o seu sucesso nesse mercado da beleza. E não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente com sugestões para vermos o que vamos fazer nos próximos vídeos. Obrigado, sucesso sempre e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho